Ai, bumbum, se um dia você estiver te escutar esta canção, eu sei que vais voltar de novo para mim. Tudo isso foi por mim, é grande culpa. Peço imenso desculpa, estou bem. Glória a Deus. Música Vive-se a sangue, amole-se a nasse. Peneta-mum, manda-gumum, rouska-flana-me. Ate-que-xia, kumpe-ne-na-se-ka-kama. Se la-su-no-se, pre-pen-amor. Música Música A missa é que o laço muito de boca Sás que a guarola, o deço cabece A missa é que o clúso muito gosta Louvia da fé, o fé nem por você A missa é que o clúso muito gostoso 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 É que o clúso muito gostoso É que o clúso muito gostoso É que o clúso muito gostoso